E o final de semana será de muitas atrações na Praia do Farol. Verão aí já vai bombar e a Dorlani de Lesposte que está lá no Farol vai contar pra gente como é que tá aí essa programação 2023. Aliás, tô sabendo que vai ser o maior sucesso. Cadê a nossa Dorlani de Lesposte? Tô aqui, Ana Paula. Tava procurando uma água de coco que tá um calor danado pra tomar daqui a pouquinho quando acabar os meus vivos, até porque Farol de São Tomé vai bombar nesse ano de 2023 durante o verão que a galera fala geralmente assim, né? Vai bombar e vai bombar mesmo. Porque já começa amanhã essa programação, viu? Vai ser lá no Lagamar, 21 horas, tem a apresentação da cantora gospel Sara Beatriz dentro do projeto Adora Campos. No sábado, às 21 horas, a apresentação será no palco oficial. Vai ser o grupo Acato, uma revelação do grupo de pagode aí de Minas Gerais que tá conquistando o Brasil e Ana Paula, maratona de trios aí. Quem gosta do trio do Farol de São Tomé, tá de volta, viu? Vai ser na Orla, é considerada uma das mais famosas do país. A primeira atração será o cantor Apolo, vai fazer um tributo aí ao pai dele, que é o Dom Américo. O circuito começa às 16 horas da tarde do domingo e também nesse final de semana começa a programação esportiva. Sábado, Ana Paula, 8 horas da manhã e no domingo, às 9 horas da manhã, vai ter o torneio de verão de beatsoccer na arena esportiva. Agora, Ana Paula, eu vou aproveitar. Não sei se você já tá sabendo que a gente vai lançar uma hashtag aqui na Record, né? Nesse verão aí do Farol de São Tomé. Fazer uma foto bem bonita, você que vai curtir o trio, vai curtir os shows. Tony Batista vai fazer um enquadramento aqui bacana. Tony, vê se você gostou desse enquadramento onde a gente tá. Então você faz uma foto, tipo eu vou fazer agora, Ana Paula, ó, fazendo uma posezinha e marca a hashtag AlôRecó. Aliás, a hashtag é a seguinte, AlôFarol na Record, você se vê. Vem, Ana Paula, se dá uma foto bacana. Segura aí, segura, minha gente. Segura, Dorlani. Segura cinco segundos. O povo agora vai fazer essa foto. Isso, segura. E manda pra nossa rede social que a gente vai postar. Vai postar hoje. Dorlani inaugurando aí essa ação nas redes sociais. Me arrepiei toda, adoro isso. Valeu, Dorlani. Pronto, vamos fazer essa hashtag subir, Ana Paula. Mas já tá subindo. Se deixar, a gente já postava hoje mesmo, hein, Léo. Valeu, Dorlani.